Como diz-se, a criança, inconsequente, é o pior dos criminosos Ninguém sabe quem é, ninguém sabe quem é O Brené não sabe quem é, o Hervé não sabe quem é A criança é ingênua, age sem medir as consequências A milénia é ingênua, age sem medir as consequências Eu estive tão perto de me perder Eu ia adormecer na morte, mas não aconteceu Deus intercedeu, vejo o rosto da esperança nesse brilho azul no céu Pai, me perdoa, sou uma pessoa, já me testemunho Mãe, me perdoa, escuto teu marido que ele está sem esquecido Se o ar inconsciente é natural, então se manter consciente é sobrenatural E o piruta que luta nem com lupa se aperceberia da presença astuta E o ser perfeito seria o ser sem algum defeito nem orgulho Mas como é que alguém tão poderoso ia permanecer calado no barulho Ninguém sabe de onde vem, para onde vai Ninguém sabe de quem é, quem é Esse desejo e vontade de onde sai Pai, me perdoa, sou uma pessoa, já me testemunho Mãe, me perdoa, escuto teu marido que ele está sem esquecido Ninguém sabe de quem é, ninguém sabe de quem é O Brenny não sabe de quem é, o LV não sabe de quem é A criança ingênua age sem medir as consequências A milenia ingênua age sem medir as consequências Ingenua, sem medir as consequências Ninguém sabe de quem é, o Breiv não sabe de quem é A Rebeca não se põe E aí A Rebeca não se põe E aí A Rebeca não se põe